Bom dia, meu povo! Vou mostrar meu café da manhã para vocês. Acabei de acordar alguns minutos atrás. Lógico que eu não sou louca de mostrar minha imagem para vocês toda descabelada. Não quero espantar ninguém, gente. O meu café da manhã é preparado sempre assim. Três laranjas, uma colher de colágeno e mais uma cenoura. Já esprevi as laranjas. Coloquei aqui com a cenoura e a colágena. E aqui meu feijão já está quase cozido. Pessoal, vem comigo, vem comigo. Eu vou mostrar o meu almoço. Vai ser... Já estou fazendo. Bom, isso aqui vai ficar melhor, meu povo. Não vai ficar só assim não, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu puxar para vocês. Eu tenho que dar uma viradinha nele. Peito de frango. Mais o tomate com cebolas e batatas. Uma delícia. Mas daqui não vai ficar só assim não, gente. Porque depois de quase prontinho, ainda eu vou colocar aí cheiro verde. Depois eu vou colocar outra panela de pressão, o arroz. E também eu vou fazer uma saladinha de alface. Eu adoro alface. Então meu almoço vai ser isso daí. Batata no forno com o tomate. Peito de frango. Salada de alface, né? E mais o feijão e arroz. Então esse é meu café da manhã. Um copo de suco de laranja, juntamente com cenoura e colágeno. E três ovos com açafrão. Muito açafrão. Vou lá para a Borborema. Vou filmar um pouco. Borborema, para quem não conhece, ficar conhecendo. A cidade de Borborema. Estada de São Paulo. E também, para quem já conhece, vai relembrar mais um pouquinho. No inicio do meu canal, eu fui para a Borborema. Filmei a Praia de Juqueta. Para quem tem curiosidade, dá uma olhadinha aí na descrição, aí embaixo do vídeo, que vocês vão ficar conhecendo a Praia de Juqueta. Olha o visual da Morena. Bora comigo, pessoal? Saindo daqui da cidade com óleo, indo para Borborema. Lanchonete aqui, gente. Muitas vezes essa lanchonete muito boa. Aqui é a escola. Uma escola. Uma escola enorme. Escola Hebe. Escola. Estou filmando só do lado direito, né, gente? Do lado esquerdo. Então, aqui, Sabesca. Essa avenida aqui, é uma avenida muito movimentada, mas o fim de semana, ela é calma, viu, gente? Composto de gasolina, né? Não precisa nem falar que o posto de gasolina, vocês estão vendo. Não é posto de saúde, não. Gente, olha o pôr do sol. Olha ali que coisa mais linda. Olha ali que coisa mais linda. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto